Na esplanada dos ministérios, o mastro que sustenta a bandeira nacional foi construído com a aplicação de nióbio. O metal está presente em vários locais e nem reparamos, como carros, estruturas de edifícios e pontes, turbinas de avião, aparelhos de ressonância magnética e sondas espaciais. Para se ter uma ideia, bastam 400 gramas por tonelada para produzir aço mais leve e resistente. O Brasil concentra cerca de 90% da produção mundial. A maior jazida do mundo está em Araxá, Minas Gerais. E para aproveitar esse potencial, o governo lançou o programa de estímulo ao uso e à pesquisa do nióbio. Eduardo Soriano, diretor do Departamento de Tecnologias Aplicadas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, explica que o país exporta o metal bruto, mas a ideia é agregar valor ao nióbio. Queremos exportar toneladas de nióbio, mas também queremos exportar quilos desse metal bem agregado, queremos exportar baterias, queremos que as baterias no mercado internacional, por exemplo, e MELAR gots de natalidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto